Hoje, vamos entender que a vida nunca pode existir em um mundo onde não há mães. Vejamos o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvia a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não vivemos em uma época em que muitas pessoas clamam crer em Deus? Porém, o profeta profetizou, não há conhecimento de Deus. Então, vejamos onde podemos encontrar, na Bíblia, a existência de Deus-mãe. Vejamos na Epístola aos Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o Seu eterno poder, como também a Sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus nos ensinou sobre Ele, por meio das coisas que foram criadas. Está escrito que Deus não nos mostrou vagamente, e sim claramente. Vamos ver o versículo 20 de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o Seu eterno poder, como também a Sua própria divindade. Como eles são reconhecidos, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, quando olhamos para toda a criação de Deus, há pais e mães. Não há? Os pássaros no céu, os peixes no mar e todos os tipos de animais no campo, até mesmo nós, a humanidade. Tudo recebe vida de quem? Toda a criação recebe vida de suas mães. Dizem que sem as mães, não existiria absolutamente nenhuma outra forma ou sistema dos filhos herdarem vida. Não podemos entender por meio disso que a vida não pode existir sem as mães? No mundo da vida, criado por Deus, a vida não pode existir sem as mães. Deus criou tudo, incrivelmente, dessa forma, com a Sua mão. No mundo das plantas, no mundo dos animais e até no mundo humano, onde há vida, também não há mães? Existe algum lugar onde a vida pode existir sem uma mãe? Então, devemos ter a sabedoria para saber que até mesmo no céu deve existir Deus-mãe, que tem a vida eterna. Vamos confirmar esse fato no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 24, está escrito Quem está criando toda a vida neste mundo? Até mesmo neste momento. É Deus. Como Deus cria a vida? Em todas as coisas, Deus cria não apenas os pais, mas também as mães. Vamos continuar no versículo 26. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem a imagem de Deus e também a mulher a imagem de Deus. A Bíblia claramente nos ensina que é a Deus Pai, que é a imagem masculina, e também Deus Mãe, que é a imagem feminina. Deus nos ensina muitas coisas por meio de cada versículo e capítulo da Bíblia. Entre eles, vamos ver se a relação entre Deus e nós é uma relação de pai e filho e de mãe e filho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o pensais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus Cristo nos ensinou, por meio de sua oração, que Deus é o nosso Pai. O fato de que Deus é o nosso Pai nos mostra que também deve existir quem? Também deve existir Deus Mãe. Não devemos ver pela Bíblia se realmente existe Deus Mãe? Vamos ver na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem ela é? Nesse versículo, o céu é expressado como lá de cima. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Nossa Mãe. A Bíblia nos ensina isso. Agora, todos nós devemos andar na fé, crendo não apenas em Deus Pai, mas em Deus Mãe também. Para aqueles que falham em crer em Deus Mãe, não há vida. Hoje, devemos compreender que onde não há Mãe, não há vida. Vamos gravar em nosso coração mais uma vez que a vida nunca pode existir onde não há Mãe. Até mesmo a palavra vida não pode existir. Eu espero que toda a família de Sião entregue a bênção e a felicidade de Deus para toda a humanidade, ajudando-os a compreender que nós temos Deus Mãe e que o lugar onde o Espírito e a noiva estão chamando as pessoas para vir é a Igreja de Deus que guarda as festas para que eles possam receber Deus Mãe e a salvação. Muito obrigado. Obrigado.